DJ Fiusa, caralho, mais uma que vai virar hino, né? DJ Deluca, tá ligado? Sai de segunda a segunda e tá canave no rasante Tá canave no rasante Tá canave no rasante DJ Fiusa de meia a meia, joga de lado a colante Joga de lado a colante Joga de lado a colante DJ Deluca de meia a meia, joga de lado a colante Que que ele, que que ele é? Trafic, trafic Traficante, traficante Tem uma fiel em casa e na rua várias amantes Que que ele é? Traficante, traficante Traficante, traficante Sai de segunda a segunda e tá canave no rasante Tá canave no rasante Tá canave no rasante DJ Fiusa de meia a meia, joga de lado a colante Joga de lado a colante DJ Deluca de meia a meia, joga de lado a colante Que que ele, que que ele é? Trafic, trafic Traficante Traficante Tem uma fiel em casa e na rua várias amantes Que que ele é? Trafic, trafic Traficante 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 E aí DJ Fiusa E aí DJ Deluca Esquecendo a vinheta Esquecendo a vinheta Tem uma fiel em casa, joga de lado a colante E aí DJ Fiusa 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 E aí DJ Fiusa